Pronta para mais uma? Esta prova testa sua habilidade de usar o ambiente como vantagem. Acerte os troncos para que caiam, esmagando as máquinas. Lembre-se, você pode usar o estilingue explosivo para assustar as máquinas e levá-las até onde quiser que elas vão. Eu gosto desse. Desça por uma corda e contarei o tempo. Desça por uma corda e contarei as máquinas. Desça por uma corda e contarei as máquinas. Desça por uma corda e contarei as máquinas. Abaixi! Seria fascinante. Pena que sou eu que estou procurando. Pena que sou eu que estou procurando. Pena que sou eu. Como você... De primeira, já ganhou um sol ardente. Você é boa, mesmo sendo Nora. Tenho que ir embora. Vou ficar aqui. Quando quiser treinar de novo. Você é boa. Você é boa. Você é boa. Você é boa. Legenda Adriana Zanotto